Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo, gente, é pra ser bem curtinho mesmo, porque tá rolando aí uma controvérsia na internet. Bom, só pra resumir pra vocês, rolou o The Game Awards na última quinta-feira, dia 9 de dezembro. Resident Evil Village não ganhou o GOT, tá bom? O único prêmio que Resident Evil Village ganhou foi por melhor performance da Maggie Robertson como Lady Dimitrescu. Ok? Ok. Inclusive, coloquei aqui um trechinho dessa parte do The Game Awards, vou deixar aqui nos cards, se você não viu. Inclusive, também tem a minha reação ao anúncio do Alan Wake 2, né? Porque foi logo em seguida, foi tudo junto ali, foi dois baques, assim. Enfim, mas a Maggie eu já sabia que ela ia ganhar. Mas, eu vim aqui, na verdade, pra contar pra vocês a respeito de uma controvérsia que tá rolando na internet, porque durante o momento da orquestra, antes de apresentar o jogo do ano, o GOT, né? O Game of the Year, rola essa orquestra, né? Que já é uma tradição, então eles mostram uma orquestra tocando trechos de músicas desses jogos que foram indicados. E aí, no telão, vai mostrando cenas dos jogos. E aí, nesse telão, apareceu uma imagem de Resident Evil Village, supostamente em terceira pessoa. E aí, muita gente se questionou, será que a Capcom vai lançar Resident Evil Village em terceira pessoa? Ou será que se trata de... ou eles pegaram, gravaram aquele vídeo especificamente pro The Game Awards? Ou será que foi um mod? Inclusive, tem um usuário chamado Fluffycock, que ele é responsável por fazer um mod do Resident Evil Village em terceira pessoa. E, inclusive, ó, vou colocar agora, aqui na tela pra você, uma comparação que ele mesmo postou no canal dele, do mod dele em terceira pessoa, com a imagem que é mostrada, o videozinho bem curtinho que é mostrado, durante a orquestra do The Game Awards, dessa cena do Ethan em terceira pessoa no Resident Evil Village. E aí, eu lanço a braba aqui, que eu quero que vocês me respondam nos comentários, então. Você acha que é o mod do Fluffycock? Ou você acha que foi um vídeo feito pela própria Capcom pro The Game Awards? Ou pra indicar um futuro... uma futura expansão pro Resident Evil Village, uma DLC pro Resident Evil Village, que, inclusive, não teve novidades de DLC do Resident Evil Village durante o The Game Awards, né? Muita gente tava esperando por isso, eu mesma tava esperando que, de repente, como o jogo ia estar em destaque, eles poderiam mostrar a DLC, mas o jogo também, ele perdeu o gote pro It Takes Two, né? Então, de repente, tava planejado mostrar, se ganhasse, alguma coisa assim, e aí, por causa disso, não mostraram? Pode ser? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente nunca vai saber, gente. Até porque a comunicação da Capcom também não ajuda muito, né? Então, mesmo se mandar e-mail lá pra assessoria deles, pra perguntar se era o mod, ou se foi feito aquilo só pra aquele momento da orquestra, eles não vão responder, vai ser o famoso nada declarar. Então, é isso. O que nos resta é especular, então, me conta aqui nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham que foi esse videozinho da orquestra e tudo mais? O próprio Geoff Keighley, Geoffinho, né? O dono do The Game Awards, o dono do rolê, né? Farofa do Geoffinho, deviam colocar o nome do The Game Awards de Farofa do Geoffinho na próxima edição. Não, tô brincando, gente. Esquece. Mas, enfim, o próprio Geoffinho brincou com isso também no Twitter, tá? Ele colocou a imagem ali, colocou aqueles dois olhinhos, tipo assim, atento. E aí? O que será que aconteceu, gente? Será que a pessoa que foi montar o vídeo do The Game Awards pegou um trecho desse mod e colocou lá no videozinho da orquestra? Sei lá, gente, sério. Eu tô muito sem saber, então... Enfim, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa história, tá bom? E lembrando vocês, né, gente? Ó, essas lindas estampas aqui, inspiradas em Resident Evil Village, você encontra na nossa loja em parceria com a Loja, tá? Então vai lá em residentevodatabase.com.br camisetas e já garante a sua. Ó, tem essa estampa aqui do Leon, o Leon Rookie, que é a minha versão favorita do Leon. Tem da Jill, Jill Sandwich, tem da Dmitresca, né? A grande ganhadora aí do Gote. Tem também estampas com o Database mesmo, Resident Evil Database, pra você se tornar, pra você mostrar ao mundo que você é um Databaser ou se tornar um Databaser. Comenta aqui embaixo também se você é um Databaser, enfim. Vai lá em residentevodatabase.com.br camisetas, já garante a sua, que Natal tá chegando, já garante ali também pro seu amigo, que aí você economiza no frete, se você quiser dar de presente pra alguém. Ou só se presentear mesmo, gente, porque é isso. A gente tem que se presentear, porque 2021 foi um ano difícil, não é verdade? E eu quero muito agradecer vocês que a gente passou dos 110 mil inscritos. Isso é muito importante pra mim, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz com isso, porque quando eu comecei o canal, eu não imaginava ter nem 10 mil, quanto mais 110 mil, né? Então, muito obrigada de coração e esse canal não seria nada sem vocês. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador e você pode fazer isso em padrim.com.br barra residentevodatabase, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal no YouTube. Se tiver o botãozinho seja membro aqui embaixo, azulzinho, é só você clicar nele pra você poder ver os valores e os benefícios. Se não, tem o link na descrição e também aqui nos cards pra você, tá? Mas é a partir de R$2,99 por mês pra você ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, nossos emotes e muito mais, tá bom? Você também pode ser um sub lá no site roxo. Inclusive, eu também quero agradecer. Cara, esse fim de ano a gente tá on fire, hein? A gente chegou em 23 mil seguidores lá no site roxo, gente. É muita gente, 23 mil pessoas, sabe? Nossa, eu tô muito feliz. Enfim, você pode ser um apoiador lá também, sendo sub a partir de R$7,90 ou se você for assinante do serviço do Amazon Prime, que você pode ser sub de um canal por mês e tá incluso no pacote deles, sem você gastar mais um centavo que seja. Ou você pode assinar o Amazon Prime, né? E aí, além de você ser um sub, você vai ter acesso a vários benefícios. O Prime Video, frete grátis, na maioria dos produtos lá da Amazon e tudo. Ó, Jeff Bezos! Cadê o meu? Me paga! Hashtag paga nós, Jeff Bezos, entendeu? Porque eu tô fazendo mó... É que eu sou assinante do serviço, né? Então, assim, eu digo que vale a pena. Mas, Jeff Bezos devia patrocinar esse vídeo, tá? É isso. Tá bom, Jefferson? Beijos! Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!